Olá meus amores, bom dia, sou a professora Francisca do Bessário 2 e hoje nós vamos contar uma linda história Sabe a história da Rita? Olha aqui, este livro eu encontrei na rua e quando eu encontrei este livro eu falei Ah não, preciso contar esta história para os meus alunos E a história é Rita não grita, sabe por que? Rita era uma criança que tudo que ela queria ela gritava Então tudo ela gritava, e os amigos de Rita ficou muito triste com Rita Porque nossa, tudo que você vai pedir para ela, ela gritava, tudo tinha que ser do jeitinho dela Pode ser assim? Só do nosso jeito? Não E a história de uma menina que conta como ela era Seu nome era Rita Magrela, além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela A tal da Rita Magrela tem o nariz arrebitado, sarda por todo lado e o cabelo espetado Ah meu pai, amarrado com a fita amarela Hum, esta Rita Magrela, a tal da cara amarela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra E confusão, logo começa já no café da manhã, quando ela quer o pão com geleia e a mamãe põe o pão com a manteiga Pronto, já começa o que? O bocão Ah, Rita, ai Rita, meu Deus A Rita sempre está fazendo birra, meu querido Tudo que ela quer, ela consegue no grito Mas a Rita, os amigos falavam, Rita, não grita Mas a Rita nem dava bola e saia danada da vida E novamente na escola continuava a fazer birra Bastou esquecer da borracha ou a ponta do lápis quebrar Rita já perde a paciência e começa a gritar E os colegas avisam, dizendo, Rita, não grita Mas a Rita nem dava bola para os colegas da escola e comenta Ah, pode gritar, coitada da minha audição, meu Deus do céu Com os gritos da Rita E a Rita continuava a gritar E a garganta dela, ai meu Deus, já pensou? Hum, os amigos já não acreditavam mais Já não aguentavam mais tanta, sabe, arrogância da Rita A Rita gritava demais, só queria as coisas no grito E todo mundo sentia para a Rita Mas um dia, os amigos, sabe o que que fizeram? Falaram para todos os colegas se juntaram e falaram Olha, quando ela começar a gritar A gente deixa ela gritando e a gente sai de perto dela E assim aconteceu E a Rita Magrela entendeu que nós não ganhamos as coisas no grito E a brincadeira da bola maluca Que a Rita havia ganho de presente Do seu avô Era engraçado Você colocava a bola e chocava E ai sabe o que que aconteceu? A bola da Rita, ó, puf, explodiu E os amigos ficaram preocupados A Rita vai gritar Mas a Rita entendeu Que gritando não ia mais resolver Por causa da gritaria, os amigos haviam o que? Se afastado E ai ela decidiu dar boas risadas Entendeu e compreendeu Que nós não ganhamos as coisas no grito Porque quando você grita muito A sua audição é doida Machuca, tá bom? E não vale a pena nós gritarmos, tá bom? Vamos ser amigos de todo mundo Meus amores Espero que vocês tenham gostado da história Da Rita Não grite, tá bom? Até o próximo vídeo Que Deus continue abençoando grandemente vocês E ó Muitos beijos E muitos abraços da Pro Francisca Tchau 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 Tchau